Parabéns pela vitória! Não sabe aonde ele pode chegar no campeonato, mas não só lutar, dar com a dor e fazer o máximo de pontos possíveis para o campeão sustentável. O campeão sustentável é o mais alto que o seu campeão, e o foco total é esse. Bruno, em relação à vitória extremamente importante para o Corinthians, contra o maior rival, estudando um tabu, né? Hoje foi uma vitória além dos 3 pontos? Ah, com certeza! Muito além dos 3 pontos, Clássico, Ergo, dentro de casa, contra o nosso maior rival, e isso vai muito além dos 3 pontos, é o nosso sentimento, é a nossa confiança daqui pra frente, e a gente está muito feliz com essa vitória, e vamos buscar as próximas vitórias, se Deus quiser, para que a gente consiga o melhor. Hugo, você que é goleiro, né, está acostumado muitas vezes a jogar em coisa na área para atrapalhar, só que dessa vez você viveu uma situação diferente, né, com a torcida do teu próprio time jogando uma cabeça de porco dentro da área. Como é que você viu toda essa situação, você que estava lá no gol, né, mano? Ah, isso é futebol, faz parte, a provocação da torcida, isso aí é normal. Isso aí que deixa o futebol mais gostoso, que a gente sabe que se tivesse um resultado diferente no dia de hoje, teria a provocação do outro lado, então a gente tem que lidar com isso da melhor forma, e eu falei ele antes, o Yuri achou que era uma bolsa, quando ele viu que era uma cabeça de porco, acho que foi por isso que ele chutou até, mas é isso, isso aí faz parte de futebol. Hugo, na coletiva o Abel disse que o título da matéria ano que vem, na... Aliás, desculpa, amanhã tem que ser o Palmeiras perde pela sua própria ineficiência. Como é que você encara essa declaração? Bom, a visão dele dentro do jogo, o treinador deles, se eu fosse falar como seria a manchete, eu falaria que o Corinthians vence porque foi incompetente, soube se defender, soube jogar o jogo, e conseguimos os três pontos, a gente se defendeu bem, a nossa zaga estava muito bem nas bolas aéreas, acho que o Corinthians é um time, o Palmeiras é um time que cruza muito, e a gente sabia que seria um jogo assim, e agora a gente tem que desfrutar dessa vitória, tem que desfrutar desse momento, que é um clássico, é uma vitória importante para a gente, e dá parabéns a tudo que a equipe fez dentro do jogo. Hugo, por favor, três vitórias seguidas no Brasileirão, se afastando ali do Z4, não se fala mais em rebaixamento aqui no Corinthians? Não, a gente sabe que a gente tem que se afastar o máximo possível da zona, a gente sofreu com isso o ano todo, a gente sofreu com isso toda a temporada, e agora a gente tem a oportunidade de cada vez estar mais longe, e é isso que a gente vai lutar, e também sonhar com uma competição, com uma Copa daqui para frente, com uma Copa para o ano que vem, a gente está muito perto da classificação para a Sula, e é isso que a gente vai buscar. Hugo, queria só saber de você um ponto importante, porque você se tornou um dos melhores custo-benefícios do Corinthians nessa temporada, e agora a gente vê que o Corinthians enfrenta uma situação de transfer ban. Isso de alguma forma preocupa você para essa continuidade da equipe? Você está muito feliz aqui, já demonstrou seu interesse, isso te preocupa de alguma forma? Eu acho que isso o presidente vai resolver, a diretoria vai resolver da melhor forma, e não vão deixar eu embora, tenho certeza disso, eu também quero ir, e eu sei que isso vai ser resolvido da melhor forma. Hugo, por favor. Qual é o seu primeiro derby, né, com a mesa do Corinthians? Fala para a gente, de fato, é diferente? Como é que é a preparação? Como você se sentiu daqui em bancada? É diferente mesmo jogar um derby? Ah, claro. Mentalmente falando, preparação para o jogo, é terra, né? É um derby contra o nosso maior rival, e tem que ser encarado dessa forma sempre. E, como eu falei, tem que parabenizar a equipe pelo jogo que fez hoje. Guerreou da forma que tinha que guerrear, jogou quando tinha que jogar, defendeu quando tinha que defender, sofreu quando tinha que sofrer. Então, é isso, o Corinthians, o importante é vencer. A gente quer sempre jogar bem, quer sempre jogar da melhor forma. O importante é os três pontos, e a gente ficou muito feio para a vitória de hoje. O golfe foi fundamental, ainda no 0x0, depois no La Brisca, ali no setor norte, o Corinthians já vencendo. Mas, além de ser fundamental no jogo, parece que é uma comemoração que rola entre o elenco. Vocês baixam o braço, é uma cara de felicidade além da coisa. Eu vi você fazendo, eu vi o Yuri fazendo para você do outro lado do campo, você fazendo para ele. Quanto pouquinho, se é que pode contar de onde surgiu esse rolê entre vocês? Ah, claro que eu posso. O nosso clube é muito fechado, a gente é muito junto. O Yuri é um cara que eu tenho um carinho especial, a gente é muito amigo também fora de campo. Então, eu sempre falo para ele antes do jogo, você vai fazer gol, você vai fazer gol. E eu tinha falado com ele no intervalo. Você não vai passar um clássico na arena sem fazer gol, você vai fazer gol. Ele sempre quando faz gol, ele comemora comigo lá no gol. E hoje, uma comemoração um pouco mais enérgica ali pela situação, o clássico, o jogo que é. E eu fico feliz por ele, pelo momento que ele está vivendo. É um jogador espetacular. Bom, o Yuri tem 25 gols no ano e isso precisa ser respeitado de uma maneira muito grande, não é fácil. Ele é um atacante, camisa 9, que tem 25 gols no ano. Ele é o segundo maior artilheiro do time das equipes do Brasil. Se não me engano, o primeiro é o Pedro, que tem três. E o Yuri tem 25 gols. Eu acho que o Yuri precisa ser mais respeitado. O Yuri precisa ser mais olhado de forma diferente. Não é normal um atacante fazer 25 gols no ano e isso é tão criticado como ele é. Então, parabéns pra ele. É um cara que eu tenho um carinho enorme. É um cara que eu amo de coração. Eu fico feliz que eu vou defender. Ô Hugo, na quinta-feira a torcida muito criticou o Galo. Falou que a eliminação começou naquele lance do Galo. Hoje a gente pode começar falando que a vitória começou naquela sua defesa no começo do jogo? Cara, acho que a vitória é construída coletivamente. Eu tenho que estar ali para ajudar a equipe da melhor forma. E foi isso que eu fiz. Fico feliz de ter feito uma defesa importante. Em momentos importantes do jogo. E, cara, o Garro errou como todo mundo erra. Como só a gente que está lá dentro vai errar. E vai ter um momento que a gente vai errar. E a gente o que tem que fazer é dar confiança para ele. Que a gente sabe da importância que ele é. A importância que ele tem no nosso elenco. Que ele bem, a gente está bem. E aí foi visto um gol, uma assistência. É o Garro a seu maior nível, a sua maior qualidade. Quando ele está bem, a gente sabe que a gente tem muito a ganhar com isso. E acho que a entrevista está acabando. Se não me engano é a última pergunta. Eu tenho uma coisinha para falar, se Deus quiser. Tomara que o professor Dorival esteja vendo os jogos. Valeu! Boa noite!